Você é do tamanho do seu sonho Você é tudo o que acredita ser Não deixa que o medo de perder Seja maior do que a vontade de vencer Independente do sucesso, independente da fama Corre atrás do progresso por aqueles que te amam Foda-se o hype, foda-se o hit É kickflip na base, é no slide, no beat 043 é o código Original da Babilônia Voa melhor, voa Vai buscar o que é seu Eu coloquei meu sonho na ponta da caneta Coloquei minha vida em cada frase, em cada letra E mesmo quando o mundo desacreditava Eu tava compondo Nessas madrugadas Entre lágrima e sorriso Território desconhecido O universo dos anônimos Entre anjos e demônios Todo mundo quer ir pro céu Mas tem medo de morrer A desculpa é que ninguém pede pra nascer A boca é pra falar e a mente é pra compreender E o pior cego é aquele que finge e não vê Eu abro a porta do barraco e já tô de frente pro crime Vários aliados já entraram pra esse time É que ser trabalhador só não é interessante Aqui na quebrada moda é ser traficante E as mina quer balada Sonha com iPhone Quer roupa de grife Quer pôr silicone Quer navegar nesse oceano lindo e deslumbrante Não quer ser escrava de um bucho ignorante É muita calma, é muita calma Que o inimigo é covarde Quem sou eu, quem sou eu pra julgar sua realidade Cada um com a sua crença Cada um com a sua bagagem Cada um com a sua essência E com a sua vaidade Só eu sei o que eu passei Só eu sei o que eu vivi Os caminhos que andei Pra chegar até aqui Cresci sem pai, sem patrocínio Sem herança e sem padrinho Sou como um pássaro voando E construindo o próprio ninho Se pela fé tô de pé Pelos que amam eu voltei Às vezes acho que o mundo acabou E eu fiquei Eu coloquei meu sonho na ponta da caneta Coloquei minha vida em cada frase, em cada letra Aí mesmo quando o mundo Desacreditava Eu tava compondo Nessas madrugadas Entre lágrima e sorriso Território desconhecido O universo dos anônimos Entre anjos e demônios Todo mundo quer ir pro céu Mas tem medo de morrer A desculpa é que ninguém pede pra nascer A boca é pra falar e a mente é pra compreender E o pior segue aquele que finge e não vê O universo dos anônimos O universo dos anônimos O universo dos anônimos Quando o universo das ouro É um só, não tenho nem Que sinto, tomo de cor E a mí a peça E a de queiro